E atenção, aqui na região de Maringá, a polícia acordou, gente, metendo o pé na porta hoje. Põe uma imagem pra mim aí, imagem, olha aí. Ó a polícia, ó a polícia. Polícia! É a polícia, a polícia entrando. Meteu o pé na porta, vai abriu, abriu. Olha lá, a polícia invadindo. Polícia! Polícia, polícia, polícia. Foi a operação do DENARC hoje aqui na região. Não foi só em Maringá, não. Foi na região. Coloca a reportagem aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Tá, vamos ver. Polícia! Era madrugada quando os policiais da DENARC cumpriram mais de sete mandados de busca e apreensão na região. Polícia! Polícia! Os policiais estiveram vasculhando residências em Maringá, Sarandi, Mandaguaçu e Iguatemi. A ação desarticulou pontos de tráfico em pelo menos duas residências. E o resultado da operação a gente pode ver aqui na mesa do DENARC. Olha só, a gente pode ver aqui todas as drogas que estão aqui apreendidas, inclusive meio quilo de crack, a substância aqui cocaína e também uma pistola 380 com 10 munições intactas. Veja só o resultado dessa operação, que foi desencadeada logo no começo da manhã desta quarta-feira. Os policiais bateram logo cedo na porta ali dos traficantes. Duas pessoas estão presas, dois rapazes, um da cidade de Sarandi e outro da cidade de Iguatemi, que estava aqui com esta maconha. Resultado positivo dos policiais da DENARC. O traficante que foi preso em Sarandi vai responder pelas praias dos crimes de posse legal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. E por sua vez, o traficante que foi preso em Iguatemi responderá pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os outros traficantes que estavam sendo investigados nos próximos dias serão representados pelas prisões dos mesmos, uma vez que há autoria, indício de autoria deles envolvidos com esses traficantes que foram presos na data de hoje. Para o delegado, o traficante de 27 anos que foi preso no Parque Alvamar é um dos principais articuladores do crime na cidade. Esse traficante que foi preso na data de hoje de Sarandi era o mais forte, vamos assim dizer, responsável pelo fornecimento de drogas para diversas biqueiras da cidade de Sarandi, Maringá, Mandaguaçu e Iguatemi. Na data de hoje, conseguimos apreender esses 440 gramas de crack e 25 gramas de cocaína que seriam postos em circulação. É importante ressaltar que quando cumprimido o mandado, eles estavam na posse de uma arma de fogo. A arma de fogo é essa que possivelmente seria utilizada para a prática de outros crimes.